Você vive ao lado de um operário E não é feliz O amor no seu lar não existe E eu sofrendo por ti Você fica com ela em seu quarto Chorando e pensando em mim Porque ela também não te ama E eu sofrendo por ti Aqui tão distante Não posso esquecer Já não sei viver sem você, querido Eu desprezo a quem muda assim Você é para mim É tudo na vida Eu tenho um desejo de lhe ver sorrindo Seus lábios tão lindos Eu quero beijar Apertado em meu peito Com toda ternura Com minha alma pura Para sempre te amar Apertado em meu peito Apertado em meu peito Apertado em meu peito Apertado em meu peito